Governador de Cajazeiras para Campinagrã, não está na hora da oposição definir esse nome não? Vem adiando, toda semana, uma data nova, uma data nova? Até quando? Até quando? Acho que está, o Alisson, acho que está na hora da gente começar a sentar mesmo, que a gente não, para ser sincero, não fizemos conversas depois desse, até desse evento que o PSB realizou recentemente, acho que precisa todos sentarem a mesa agora, nesse mês de março, que tem essas definições para buscar e definir. Hoje, qual o cenário que vocês têm em Campinagrã? Hoje, as oposições têm vários partidos, colocaram alguns nomes como pré-candidatos, e tem esses nomes e o compromisso de que a gente possa buscar sair com uma candidatura única. Ainda não se criou, não se sentou justamente para ver um critério de como vai ser a escolha desse nome, de como vai ser essa composição, mas é isso que nós devemos fazer. O Albemar Santos aqui, botando lenha na fogueira, está dizendo, falou em Cajazeiras, tem que falar em Santa Rita. Santa Rita virou uma zoada grande. Incêndio no caná, é a música de Moacir Franco. Lá surgiu um fato novo, candidatura de Nilvan Ferreira, radialista à prefeitura, o prefeito Emerson Panta, que é do PP, ainda não definiu a candidatura, mas vai ter. E o PSB está quebrando a cabeça lá para saber como se porta. Tem um pedaço do partido que quer aliança com o Panta, outro que acha que é cedo, precisa avaliar. O senhor pode mediar algum tipo de conciliação ali ou não vai se meter? Não, acho que podemos e já estamos fazendo isso. O próprio deputado Agnaldo tem dialogado com o PSB, com o governador, sobre isso. Eu acho que em Santa Rita é natural que estejamos, nós, eu digo primeiramente os progressistas, junto com o prefeito Emerson Panta, com a deputada Jane Panta, aqui nesse projeto. E eu acho que também é natural os aliados, a base, acompanhar, porque foram eles que votaram e estiveram conosco no mesmo palanque, pedindo o voto para o governador João Azevedo, para o vice-governador Lucas Ibé, no primeiro e no segundo turno das eleições de 2022. Então, eu acho que esse é o principal critério, o principal ponto de partida. Se for depender de, se a gente dependesse da vontade do candidato opositor deles agora, nesse momento, na eleição de 2022, eu não seria vice-governador, nem o governador seria governador. Então, eu acho que a gente tem que ter essa definição e sentar para dialogar. Eu acho que está faltando isso, sentarmos e buscarmos juntos essa definição.